Olá, indo de volta a mais um review, demo review aqui no Peraí de Efeitos Hoje para falar de um delay fabricado na Argentina pelo fabricante Maza FX O delay é o Temptation Echo Tape Delay, que é um delay com tap tempo, modulação, todos os recursos que você precisa, bacanas Vamos ao delay Aqui nós temos os controles de Time, Mix, Tone e Repeat Aqui nós temos uma chave que muda a divisão rítmica do efeito das repetições Aqui nós temos os controles para modulação, que podem ser ligados ou desligados através desse controle aqui Tem um ledzinho que mostra a modulação quando está ligada E também tem um ledzinho que mostra a divisão rítmica quando está acionada Para esse vídeo eu estou utilizando a minha Fender American Traditional O modificador é um VX15 da Pedrone Eps E nas partes que eu estiver utilizando e utilizar o Overdrive, um Overdrive Vai ser o High Crossfire Overdrive também da Maza FX Que vai ter review posteriormente também aqui no canal Então esse é o meu som limpo Então esse é o meu som limpo Vai ser o meu som limpo Então esse é o meu som deية Então esse é o meu som Lá Veja só que você pode queira Vai ser o meu som de tecnologia Amém. 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 Vamos às nossas considerações finais. Delays sempre são divertidos de tocar, né? Sempre proporcionam essas possibilidades rítmicas e de preenchimento de melodias e, enfim, de acordes. O Temptation da MyFX é, hoje, sem dúvida, um dos melhores pedais de delay disponíveis no Brasil. Você encontra ele, pesquisando pela internet, você encontra ele pra ele comprar, tá? Por quê? Porque o delay é analógico, controlado digitalmente, né, pra oferecer a função de tap tempo. Com tap tempo. Com modulação. Com divisões rítmicas, num tamanho extremamente peda-board friendly, né? Não é compacto, porque compacto são os mini pedais e tal. Mas, num tamanho super bacana, menor do que vários concorrentes por aí. bem construído, bem acabado, por oferecer toda essa gama de recursos, né? De divisões rítmicas, de modulação, de tap tempo. É uma ótima ferramenta. Uma ótima ferramenta. É um pedalzaço, fabricado aqui na Argentina, que não custa um absurdo, tá? Vale ressaltar. Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá? Se depois tiver aumento, não é culpa minha. Eu nem acho também que tenha poder de aumentar nada, eliminar nada. Mas, enfim. Se você procura um delay com essas características que seja versátil, que não seja um trambolho pra você colocar no pedalboard, é óbvio que não tem programações, né? Nem a proposta dele, né? É um delay simples, fácil de operar, cheio de recursos que cabem no pedalboard. Cara, não precisa mais que isso. Então, é um pedalzaço. É uma ótima opção. A Mass Effect está de parabéns pelo excelente, excelente produto. Sabe? Muito bacana ver pedais tão legais sendo fabricados aqui na América do Sul. E, certamente, o Tempation Ecotape Delay tem tudo pra fazer o maior sucesso aqui no Brasil. Né? Se as pessoas realmente quiserem conhecer, pesquisarem, vão gostar. Porque não são muitas das opções que a gente tem de delays aqui no nosso país, né? Infelizmente. Mas fica a dica aí. Tempation Ecotape Delay da Mass Effect. Produtaço. Vale demais. Outro detalhe que eu não falei antes de terminar o review. É... Eu falei de todos esses recursos. E ainda tem um muito interessante, que é o controle de tone. Que você pode deixar as repetições um pouco mais fechadas ou mais claras. Ou seja, você pode dar aquele som abafado, como se fosse um tape delay mesmo. Aquelas repetições bem abafadas, com mix bem alto e tal. É bem legal a modulação. Mesmo no máximo, não é tão presente assim. Então dá pra usar de boa também a modulação. É óbvio que tem que ter cuidado pra não embolar e tal. Mas enfim... O fato de ser... É... Tem... 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 Tem várias possibilidades. Produtaço. Vai lá. Confere. Procura aí. Se tá precisando de delay, procura o Temptation Ecotaped Delay da Mass Effect. Beleza? Quem quiser saber mais do pedal, lê a minha impressão, meu review completo. O link tá aqui na descrição. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Se gostou. Se não gostou, também deixa o dislike. Fica à vontade. É... É... E deixa aí nos comentários o que você achou do pedal. Valeu. Até a próxima. Tchau.